Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a benção de Deus esteja sempre convosco. Saudamos todos que rezam connosco o Rosário, neste Santuário, através da comunicação social. O Papa Francisco continua a insistir que rezemos pela paz, que todos os povos promovam a cultura da paz, do diálogo e da relação mais humana. Muitas pessoas são de férias, o que é justo e faz bem. Aproveitemos-las para descansar, para crescer na cultura, para rezar melhor e para caminhar com a família. Este ano, o tema do Santuário é a oração. É o tema que o Papa Francisco propõe para toda a Igreja, preparando o Ano Santo. Meditamos os mistérios dolorosos. Pedimos mais generosidade para os chamados. Primeiro mistério, a agonia de Jesus nos Jardim das Oliveiras. O Senhor sente o ador, o abandono e o sono dos que não olham os outros com transparência e amor. Ó Jesus, ensina-nos a rezar, particularmente nos momentos mais difíceis. Ajuda todos os educadores a educarem-me para a interioridade, ensinando-nos a rezar bem os mais novos. Lembramos ainda os que sofrem as consequências da guerra em todo o mundo e vivem no sofrimento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora, a glória de nós, Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Amargo cálix foi dado a vosso Filho, Maria. Amargura do pecado deu-lhe cruel agonia. Bendita sois vós, Mãe do Redentor, por vossa tão grande dor. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus. A tua flagelação, Senhor, faz-nos lembrar todos os sofrimentos das famílias provocados pela falta de amor e de proximidade. Jesus, ensina-nos a criar a cultura da fidelidade em todas as famílias, em ajuda fraterna e complementaridade cristã. Pedimos para que todo o tipo de flagelações se convertam em diálogo e carinho. Não aceitemos a agressividade uns com os outros. Pai, nós, que estás no Senhor, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso bem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. A Maria, Mãe de Deus, bendita-se a vossa vontade, e bendita-se a vossa vontade, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mãos, e bendita o fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, que é na hora da nossa morte. Amém. A Mãe Maria, que é no princípio, agora e sempre. Amém. A Mãe Maria, que é na hora da nossa morte. Amém. levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem eis o fruto virginal do vosso ventre nascido Ele coberto do mal que nos era merecido bendita sejais Mãe do Redentor por vossa tão grande dor Terceiro Mistério Jesus é coroado espinhos Por Maria ajuda-se Senhor todos que têm todos que têm poder que o ponham ao serviço dos outros de toda a comunidade ensina todos de boa vontade a criar equilíbrio com mais incidência no coração para podermos discernir bem o caminho a percorrer e com os nossos comportamentos formarmos o nosso mundo tornar-nos o nosso mundo mais habitável que ninguém coroa de espinhos os outros seja na família no trabalho ou na vida pública Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Mãe de Deus que estás nos céus agora e a nossa a nossa a nossa Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno Com espinhos coroado eis vosso Filho Maria Rei de amor em vós gerado Trono da sabedoria Bendita sois vós Mãe do Redentor Por vossa tão grande dor Quarto Mistério Jesus a caminho do Calvário A vida é um caminho que nem sempre é fácil de fazer Mas não queremos desanimar Vamos todos abraçar a nossa cruz mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis e dolorosos A nossa vida terá mais valor se formos capazes de enfrentar as dificuldades lutando sem desfalecer por todos os valores e descobrir em Deus as soluções para vivermos bem uns com os outros Ó Jesus Ajuda-nos a amarmos mais a nossa cruz Não queremos que ninguém caminhe para o Calvário da morte mas para uma vida feliz Pai Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita é o fruto do vosso ventre e bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita é o fruto do vosso ventre amém bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia a graça do Senhor em nós, bendiga-se a esposa que tu és, bendiga-se ao futebol do vosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia a graça do Senhor em nós, bendiga-se a esposa que tu és, bendiga-se ao futebol do vosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia a graça do Senhor em nós, bendiga-se ao futebol do vosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia a graça do Senhor em nós, bendiga-se a esposa que tu és, bendiga-se ao futebol do vosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém, Maria, cheia a graça do Senhor em nós, bendiga-se ao futebol do vosso Senhor. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 De vosso Filho, Santa Mãe, estáis seguindo. Levai-nos para o mesmo trilho de quem nos está remindo. Bendita sejais, Mãe do Redentor, por vossa tão grande dor. Quinto Mistério, a Crucifixão e Morte de Jesus Senhor, a Tua morte é fruto do Teu amor infinito que nos conduz à ressurreição. Obrigado por aceitares morrer para nos salvar. Contigo, queremos olhar a vida como desafio a sermos mais comunidade. Que todas as pessoas, incluindo as que dizem não ter fé, sejam capazes de aceitar passar pela morte para o pecado e para todas as situações de escravidão. Assim, seremos fiéis e acontecerá a salvação que nos prometes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a mãe de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, a mãe de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, a mãe de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ruvai por nós, percorremos a vossa. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as mães que se estarem. Rezamos estas três Avemarias finais pela paz em todo o mundo e pelas intenções deste Santuário e do Santo Padre. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.